Fala, meus amores e meus lindos do meu canal maravilhoso. Bem-vindos mais uma vez. Estou aqui pra falar de um tema que vocês vêm me pedindo muito, muito, muito todas as vezes que eu abro o meu direct ou que eu faço uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Por que você saiu do The Masked Sim? Mas antes de explicar tudo isso e falar do programa pra vocês, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha, dá like, fala pra todo mundo. Afinal de contas, preciso de vocês. A pandemia ainda tá aí, tá difícil, nem no programa, nem show. Oi, Evita Fadigas, vai, ajuda eu, cuida. Vou falar com vocês sobre isso agora, vem comigo. Bom, meus amores, é o seguinte. Em 2020, que foi quando aconteceu, né, a minha passagem pelo The Masked Singer, foi um momento muito especial. Afinal de contas, um novo desafio, porque eu não havia feito nada ainda na minha carreira que envolve televisão, que envolve algo desse tipo, sem assimária. Quando me chegou o convite pra fazer o The Masked, eu fiquei com um pouco de medo, mas também feliz por viver essa experiência de saber como é que seria fazer algo sem assimária estar do meu lado, né? Porque o último programa que vocês conhecem que eu fiz foi o, antes do The Masked, foi o The Voice Kids, né? E aí, pelo fato de eu ter ido ganhar a Zaya, tava fora do país, como vocês conhecem bem a história, no ano que ia gravar, começar a gravar o The Voice Kids, aí eu não pude, porque eu tava, tinha acabado de ganhar a Zaya, início de pandemia, e aí a gente ficou tranquila por conta dessa questão. E aí, ganhei a Zaya, tô aqui no Brasil, tal, não sei o quê, veio essa proposta pra fazer o The Masked, fui aceitar esse desafio, foi muito, muito legal. Afinal de contas, vocês sabem que a melhor detetive daquele lugar era eu, acertei um monte de gente, se você quiser colocar, não sei se pode colocar os links aí, acertando quem era a galera, acho que seria legal pra galera ver como eu era danada, experiente, boa. Vire, vire, dá uma viradinha, viradinha. A rodoviária não me engana, Brasil. Você acha que é Sérgio Loroz? Eu amo você, cara. A Brasil! Bip, 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 chamando. Esse negócio de adivinhar, eu não sei se pelo fato de cantar, de ouvir, nesse negócio de vozes, é que eu identificava rapidamente, ou, às vezes demorava um pouquinho, também. Defini quem era que tava ali por baixo da máscara, mas foi muito legal essa experiência, foi muito gostoso, me diverti bastante. Ivete é uma ângela que eu amo, é uma amiga querida, que eu aprendo demais. Pra mim, estar do lado da Ivete é como se ela fosse uma faculdade, assim, na minha vida, sabe? Cada coisa que ela fala do meu lado, eu agarro, sabe? É uma escola pra mim, um ensinamento. Sou apaixonada por ela, ela sabe disso. E eu sinto a mesma coisa quando ela encontra comigo, aquele amor verdadeiro de amigas e irmãs. E eu sinto muitas saudades dela. Enfim. E dá só uma, tá chocadinha aqui no... Ah, é canal, deixa a mulher. Vamos lá. Aí, eu quero contar... Ela pediu pra te dar o microfone, mas deixa, vamos embora. Aí, sinto saudades do Edu, que é muito engraçado, do Rodrigo, da Thaís. Ai, todo mundo ali que fazia parte. Só que daí, o que que acontece? Fora isso, agora eu vou contar pra vocês por que que eu saí do programa. Bom, no início agora de 2022, começaram a retomar os shows, né? Que vocês sabem. E prioridade na minha carreira é os meus shows, o meu trabalho junto com a minha irmã. Então, as datas que começariam a gravar, eu tinha alguns trabalhos pra fazer e não poderia deixar de fazer pra estar no programa. Fora isso, eu estava com a Zaya, que é uma bebê, e estou com a Zaya, que é muito pequenininha, que tá numa fase deliciosa, apaixonante, gostosa da mamãe. Então, você começa um pouco a colocar nas balanças as prioridades, enfim. Eu estou na Globo ainda, graças a meu Deus. Estou disponível pra eles, pra qualquer programa, né? Que possa vir a convite da casa. E por esse motivo, eu resolvi, então, não fazer esse ano o The Masked. Não sei se no próximo estarei, não sei o que vai acontecer, não sei se vou pro The Voice Adulto, não sei se vou pro The Voice Kids, não sei se vou pra outro programa de TV, não sei se faço uma novela, não sei. Eu não sei, eu sei que eu tô aqui. Você entendeu, Miglos e Miglas? Enfim, eu amo trabalhar, eu amo trabalhar ali. Eu acho que todas as coisas que a gente pode colecionar e adicionar na nossa história, como experiências, eu acho super importante. Tenho muita vontade de fazer outras coisas novas, ou viver outras experiências. Eu acho que talvez, eu já falei até aqui no meu canal com vocês, sei lá, eu tenho desejo de apresentar algum programa, não sei. Não sei, fazer qualquer coisa, assim. Eu sou desenrolada, eu faço qualquer coisa que me bota pra fazer. Vocês sabem bem disso, eu não tenho tempo ruim com nada, não. E se eu não souber, eu aprendo pra fazer sempre muito legal pra vocês. Bom, eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês não tenham ficado tristes. Tem muita gente, ah, você tá fazendo falta. Os meninos mesmo já mandaram mensagem, Ivete, todo mundo lá. Os meninos que estão no júri, Simone, como você faz falta, Migla. Aí eu amo eles. A gente tem um grupo e sempre a gente tá se falando. Então eu quero deixar meu amor, meu carinho. Sorte pra Tatar, que tá aí, né, no meu lugarzinho. Um beijo muito especial e a gente se encontra. E eu espero que vocês entendam. E eu sei que vocês estão sempre torcendo por mim, aonde quer que eu esteja. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu, migos! FOLÔ!